Olá, o vídeo de hoje é para quem tem arteriosclerose, sífilis, quem sofre com doenças na bexiga, principalmente câncer na bexiga, doenças no fígado, no estômago, nos rins, inflamações da garganta, inflamações da gengiva, doenças na pele, é indicado também para quem sofre com gota, é hipertenso, ele é um excelente diurético, é o nosso chá de chapéu de couro, é muito conhecido, muito famoso, você pode fazer com folhas verdes ou em folhas secas que você compra em lojas de produtos naturais. Coloque para ferver um litro de água, deixe ferver, quando estiver fervendo, você vai colocar o chapéu de couro, está fervendo, coloque 10 gramas de chapéu de couro seco, vem assim, você compra em lojas de produtos naturais, ventalos, folhas, agora se você tem a folha de chapéu de couro em casa, pica a folha, coloque uma folha só para um litro de água, este litro de água vai ferver apenas um minuto depois que colocar a erva, se for seca, se for verde, vai ficar 10 minutos fervendo, ok? Então coloque 10 gramas de folhas secas, folhas verdes, você coloca uma folha só, deixe ferver por um minuto, apaga o fogo e deixe esfriar, está frio o chá, tome 4 xícaras ao dia, chapéu de couro também faz emagrecer. Fique com Deus, beijos, tchau, tchau! Olá meus amores, hoje venho trazendo um chá para você que combate os radicais livres, é excelente para homens e para mulheres, ele é um estimulante sexual, ele melhora a qualidade dos espermatozois e também melhora a qualidade dos óvulos, aumenta a testosterona, combate sífilis, herpes, candidíases, psoríse, gota, reumatismo, ferida nos lábios, também inibe as células cancerígenas, é ótimo para a pele, para os cabelos, para o crescimento dos cabelos e também acaba com ejaculação precoce. Estou falando hoje de salsa parrilha, salsa parrilha você compra em cascas, vem às vezes grandes e também vem assim picadas, não importa, casca de salsa parrilha, vou te mostrar agora como é a salsa parrilha, salsa parrilha é essa aqui e as cascas vem assim, vem pequenas e vem maiores. Bom, você vai precisar para fazer o chá de um litro de água, coloque um litro de água para ferver, 20 gramas de salsa parrilha ou uma colher de sopa bem cheia, aqui já está na quantidade certa, coloca junto para ferver tá? Porque é casca, você vai deixar ferver por 10 minutos. Agora é só ligar o fogo do seu fogão e deixar ferver. Daqui 10 minutinhos eu volto. Ferveu 10 minutos, agora vou desligar e vou deixar esfriar. Se o fogo do seu fogão é muito forte, com os 5 minutos que está fervendo você já pode apagar o fogo. Agora se for fogo médio ou baixo, 10 minutos. Se for na elétrica também pode deixar 10 minutos. Então daqui a pouquinho eu volto. Está frio o chá, agora é só você coar e tomar 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Se você também tiver no corpo com aquelas bolinhas tipo brotueja, que coça muito, que arde, esse chá também é excelente para acabar. Então acaba com coceiras, alergias, é excelente mesmo. Você pode tomar sem medo. Só não pode tomar quem está grávida ou quem está amamentando o neném com menos de 6 meses. Após 6 meses até já pode, porque a criança já come outras coisas também. Então não vive só do leite materno. Mas enquanto estiver vivendo só do leite materno, a mãe não deve tomar. Fora isso, você pode tomar normalmente. 3 xícaras ao dia então, de 8 em 8 horas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.